Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal, tá? Neste vídeo a gente vai estar falando sobre Fsharp e este é um curso de Fsharp para que vocês possam aprender Fsharp e utilizar em seus projetos, ok? Estou aqui em um novo projeto de Fsharp e a gente vai hoje fazer o tutorial sobre Hello World, ok? Aqui está o padrão, a gente vai apagar isso aqui, beleza? A gente vai importar o namespace padrão do .NET, que é o System Para importar um namespace, a gente vai utilizar a palavra-chave Open Em seguida, System, beleza? Isso aqui vai importar o namespace Bem, a gente pode usar o console.whiteline Entre aspas e duplas, a gente vai inserir a string Hello World Vamos usar o console.readkey Beleza? Bem, vamos executar Bem, aí está o resultado do programa, tá? Só que a gente em Csharp utiliza outro método para imprimir variáveis, tá? A gente vai utilizar o padrão do Fsharp Vamos deixar o console.readkey para poder pausar o programa Para imprimir uma mensagem, a gente usa a função printfn E entre aspas, a gente insere a nossa mensagem Ok, vamos aqui formatar A string Tá ok, vamos executar E temos o mesmo resultado, só que de uma forma diferente, ok? Então esse é o primeiro tutorial de Fsharp, tá? Vocês podem deixar comentários aí sobre dúvidas Vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos Vídeos Vídeos